Olá, sejam muito bem-vindos. Agora que o Ministério Público acusou os envolvidos no acidente de Sara Carreira, começam a saber-se mais detalhes e revelações surpreendentes. Depois de ter sido revelado que Ivo Lucas e Cristina Branco foram acusados de homicídio por negligência, são agora revelados dois detalhes críticos. Eis o primeiro. Sara terá morrido logo após o veículo conduzido por Ivo Lucas ter embatido no Volvo da fadista Cristina Branco, que estava parado, ao contrário, na autostrada, com as luzes acesas. De acordo com o Correio da Manhã, o carro de Sara, conduzido por Ivo, bateu de frente no carro da fadista. Nas imagens obtidas pelas autoridades através de câmaras de videovigilância, pode ver-se ainda que dez carros evitaram o carro de Cristina, que estava parado no meio da autostrada. Depois surge Ivo Lucas e não conseguiu desviar-se. É aqui, neste ponto, que passamos justamente à segunda revelação do Correio da Manhã. A desatenção e o excesso de velocidade da condução de Ivo foram a causa do embate no carro de Cristina Branco. Recorde-se que o Ministério Público atribui a maior responsabilidade a Ivo, por ter concluído que na altura do acidente havia visibilidade suficiente para evitar a colisão. O namorado de Sara conduzia à velocidade de 128 km hora no momento da colisão e, de acordo com o Ministério Público, de forma desatenta. E foram precisamente estes dois fatores juntos, velocidade e desatenção, que impediram Ivo de se desviar, como fizeram os dez carros que passaram antes dele. Concluindo, estas são as duas revelações do Correio da Manhã. Sara morre quando bate no carro de Cristina Branco. Ivo Lucas não se desviou devido à velocidade e desatenção. Esperamos poder revelar mais detalhes do acidente nos próximos dias. Muito obrigada por assistir. Obrigada. Obrigada.